Isso aqui galera, isso aqui é tudo uma ciência, eu tenho que ficar batendo no ovo pra nascer, é tipo um jeitinho, tá ligado? Oh! Oh! Que bonito! É o desse dragãozinho, nosso primeiro dragãozinho! E aí galerinha ligada aqui no YouTube, eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal, dessa vez com um mapa muito legal que adiciona dragões aqui dentro do Minecraft. Eu sei que muita gente tava falando, Loki faz uma série de dragões, então vai depender de vocês se esse mapa aqui vai gerar uma série. Então comenta aqui embaixo, Loki eu quero por favor, ou algo do tipo, e é claro deixa seu like aqui embaixo também, se inscreve no canal e ativa o C-L-I-O, e se você puder se tornar membro vai ser muito bom. Vira membro aí, seja membro, dá uma clicada pra você ver os planos e vantagens. Bom, eu tô aqui com o Ricardinho do Rolimã, Ricardinho do Rolimã, e aí, tudo bom? Tudo bom? Me respeite, Ricardinho não está presente, está apenas a fúria da noite. A fúria da noite, você é uma menina então? É, ô fúria da noite, corrigindo. Eu não vejo o Tufik, ele é uma menina, mano. Ah, se for uma menina é desse jeito aqui, né gente? Não é uma menina, ele é minha mulher. O Tufik tá o quê? De Charizard, tá de Fio Web, mano? Que porcaria é? Mega Charizard X. Olha minha roupinha, você curtiu lá aqui, ó. Mano, olha a roupa do Tufik, nada como nada. Eu peguei aqui dentro, eu peguei aqui dentro essa roupinha, eu quero nem saber. Ah, eu tenho que ser roubado. Você tá roubando o castelo? Vai roubar o castelo? Eles vão, eles vão brigar com... Nossa, o cara roubou, velho, da Armostend, mano. Também vou roubar. Eu vou fazer isso também, também vou roubar. Só tem duas, Riquinho. Tira o olho, tira o olho. Droga. Tira o olho. Eu tenho um monte de coisa aqui, Loquim. Tem muita coisa, mano. Eu vou mostrar pra galera tudo. Esse mapa aqui, galera, é incrível, mano. É um mapa pago, antes que vocês perguntem. Ele é do Minecraft Windows 10. Olha só, tem aqui a dimensão do mapa, só pra gente ter uma ideia. O mapa é gigantesco. Tem dragões de raio, dragões de água, dragões de magma, dragões chinês, dragão não sei o quê, dragão francês, dragão inglês. Tô brincando, dragão francês e inglês não tem, não. Mas tem todos os outros que eu falei e tudo espalhado nesse mapa lindo e maravilhoso. Tem também goblins, tem monstros. Ah, onde você tá? Esse mapa é tão grande igual, meu amor, por você. Nossa, velho. É assim, eu ia ficar feliz, mas o Tufiki fala isso pra todos, né, mano? Então, né? Pra todas, né? Não, eu não sou todas, mas o Tufiki, me respeita, maluco? O que? Fala comigo. Onde estão, velho? Ó, vou te mandar uma cantada aqui. Eu vou te dar uma cantada e você fala a mesma coisa que falou pro Loki. Pode ser? Pro Tufiki. O Loki, velho. Confundi. Ó, o Loki é a pessoa mais bonita desse planeta, por isso que eu amo ele. Hã? O que o Rikin tá falando, mano? Ó, eu falei isso. Cara, eu não tô entendendo é nada, mano. Eu não tô entendendo. Assim, eu não entendi nada que o Rikin quer falar. E que, cala sua boca. Tô falando um monte de coisa que não tem sentido nenhum, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só, tem até o Ricardinho do Rolimão, o filho do Ricardinho aqui. Olha lá a carinha dele. Ó, é o menino maluquinho. Quem já viu o menino maluquinho? Eu vi, vi, vi. É o Rikin maluquinho. É, é, exatamente. Bom, eu comecei aqui com um dragão, galera. Tipo assim, eu iniciei o mapa e veio esse dragão aqui pra mim. A carinha dele. Ó, a carinha dele só pequinha. É, mas calma aí, só vem pro seu dragão? É, só pra mim? Você nem tá aqui, ô, Tufiki. Você não tá ali, pô. Então ele tá lá na esquerda, mano. Você tá perdido. Você tá perdido no jogo. Enfim, galera. A gente pega o dragãozinho que veio aqui pra mim. Clica no botão direito aqui no chão. E vai ver um ovo. Tá vendo esse ovo laranja? O que é isso? O que é isso? Deixa o like. O que é isso? Ih, é o dragão. Quem não deixar o like vai ter sete anos de dragão azar, hein? Ó, ó. Vai são mesmo. Tem um urso ali, mano. Agora que eu vi, tem uma estátua de urso. Ó, olha pra cima. Olha pra cima. Ó, pula daí então. Pula de cara. O todo poderoso Tufiki Dragão Charizard. Nossa, parabéns pra você, Tufiki. Ó, parabéns pra você. Nossa, que legal. Por que que serve isso daqui, ó? Se liga. Ô, Tufiki, por que que em vez de você vir assim, você podia ter vindo de fúria da luz, né? A namorada do Tufiki, pra fazer um casal. É isso mesmo. No caso do meu, teria que ser esse bicho feio que ele tá aqui. E ele é a mulherzinha, né? Ah, não. E aí, vai deixar a Rickovitch. Rickovitch, que para de peidar no meu ovo. Bom, tá vendo esse martelinho? É pra ele acendido. Tá vendo esse martelinho na minha mão? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Então, se eu clicar com o botão direito, olha a magia. Pera aí, pera aí. A magia não tá muito bem feita. Ó, ó. Você percebeu? Você percebeu? Ó, ó. Ó, ó. Tá vendo? Tá vendo? Calma. Pera aí. Ó, mais uma. Calma. Isso aqui, galera, isso aqui é tudo uma ciência. Eu tenho que ficar batendo no ovo pra nascer. É tipo um jeitinho, tá ligado? Ó, ó. Que bonitinho. É, o desse dragãozinho, nosso primeiro dragãozinho. Fala aí. Ele tem cara de tião. Vai se chamar tião. E aí, tião. Por favor. Não, que tutuzinho, que pega o dragão pra tu e faz tutuzinho. Mano, olha o tiãozinho. Fala aí, tião. Agora, eu tô ligado que a gente pode aumentar ele com caripode. Vou dar a caripode pra ele. Olha lá, ele tá crescendo, tá crescendo. Ó, ó, ó. Ó, meu amor. Ó, agora eu consigo montar. Só que eu não consigo voar com ele ainda. Porque eu não tenho sela. Eu preciso comprar a sela dos vendedores que tem aqui no castelo. Esse mapa, ele funciona como se fosse um mapa de RPG. A gente vai nas muralhas. A gente vai fora do castelo e tem monstros. Quando a gente mata os monstros, aí se ganha itens, tá ligado? E esses itens a gente pode trocar nos vendedores por esmeraldas. E as esmeraldas é tipo o dinheiro do jogo pra comprar qualquer coisa aqui dentro do nosso mapa. Mano, dá pra você parar de ficar fazendo isso aí? Ou tu fica isso aí do meu dragão? Pelo amor de Deus. Nem dá, meu pé machucou. Desce logo, preguiçoso. Ah, meu pé tá doendo. Olha só, tem um item aqui que também pode trocar de cor. Tá vendo isso aqui na minha mão? Então pode trocar a cor do dragão. Ó, presta atenção. Ó. Caraca, véi. Agora ele é de ouro. De ouro. Tem um azulzinho também. Ó, laranjão. E esse aqui é o mais bonito, véi. Esse é o mais bonito também pra mim, mano. Porque, tipo assim, galera, ele fica parecendo que, tipo, ele tem asas. Ó, ele correndo. Ó, te amo. Ó, te amo. Te amo, bravo. Tô bravo comigo, ó. Ó, ó, ele veio te mordendo, véi. Ó, ó. Ó, malu. Ó, ó. Me dá um beijinho, me dá um beijinho. Que isso, Riquinho? Dá beijinho, mano. Respeita o Tião, tio. Eu não gosto dessa foda, não. Sabe qual que eu acho que poderia ser o nome desse bicho, hein? Ó, ó, ó. Vem de cela aqui, vem de cela aqui. Três de emeralda, três de emeralda. Comprei. Eu já tinha dez de emeralda. Mano, tem uma cela. Vai ser o momento mais épico da minha vida. Voar pela primeira vez no Tião. Ó, ó. Voa, Tião. Ó, ó. Ó, ó. Que voando. Mano, eu tô voando com o Tião, mano. Eu tô voando com o Tião. Ó, o Tufik nem tá vendo esse momento épico da minha vida, velho. Eu tô voando com o Tião, galera. Que da hora, mano. Dá pra ver o mapa todo. Ó, o Tufik ali na torre. E aí, Tufik? Pô, me tirou daqui, velho. Quem foi, Riqui? Agora, tipo, se a gente estiver em perigo, se tiver muito monstro atacando a gente, você pode fugir com o dragão. É verdade. Eu posso meter a fuga, meu irmão. Ele não vai ficar morto lá. Não tem como mudar pra dois? Monta aí pra mim, Riquinho. Vê. Tenta montar no meu dragão, no Tião. Vai, vai. Ok. Tenta montar nele aí. Não dá, não? Só tá pra um? Ele não é grande o suficiente. Ó, Loki. Olha isso daqui que eu achei. Como assim, Tufik? O que você achou? Você roubou, né? Não, ó. Achei esse negócio aí, mas não dá pra colocar no chão. Ah, isso aqui é o armário? É isso? É. Cadeira, esse negócio. Nossa, tu roubou... Tu tá roubando as coisas das... Tu tá roubando os móveis. Esconde isso, esconde isso. Os policiais vão ver, vão achar que a gente é ladrão. Quebra, quebra. Esconde, eu vou quebrar. Corre, Loki. Ó, tem como mudar a forma das coisas também, ó. Que louco. Ó. Mudando a aparência do bagulho. Que da hora. Eu queria um bom aqui pra mim. Então, a gente tem que conseguir dragões. Vamos tentar dar uma explorada, porque, como eu falei, a gente precisa matar monstros pra gente conseguir bastante item, pra gente trocar por esmeralda. E assim a gente tem bastante dragão, bastante item. Tá me seguindo? Só um cara que me segue, né? Não, tô mentindo aqui que eu achei, que eu achei bota de ferro. Vai ficar pra trás. Olha o bobolequinha voando, que fofinho. Olha esse céu, mano. Olha isso aqui, galera. Não, pelo amor de Deus. Se você quer uma continuação, deixa o seu likezão, porque realmente esse mapa aqui está muito legal, velho. O que foi, Henrique? Olha, só uma dúvida. De noite que spawna os monstros ou a qualquer hora? Então, eu acho que tem regiões. Tipo, perto do castelo, não tem porque é um castelo controlado, tá ligado? Mas se a gente sair do castelo, a gente vai meio que pra regiões sombrias e obscuras. E aí, eu acho que a gente pode encontrar os monstros. É tipo como se fosse o Senhor dos Anéis. Já assistiu o Senhor dos Anéis? Já viu? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oh, oh, o Shurak. Oh, 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 o Shurak, o Shurak boladão, Loki. Olha o Tião, olha o Tião, olha o Tião pegando. Pega, Tião. Pega ele, pega. Olha o Tião morrendo, corre. Olha o Tião brabo, olha o Tião, pega ele, Tião. Pega ele, Tião. O Tião não está disposto não, hein, Loki. Ele mete fogo, olha lá, o Tião, vai meter fogo. O Loki. Vai, Tião, mexe fogo nele, Tião. Loki, eu achei bolinha de beisebol. Acho que o Tião cansou, mano. Bolinha de beisebol ou... Olha aqui. Essa bolinha azul aqui. Não, bolinha de beisebol, olha aí na minha mão. Bolinha azul, né, Tufik? Não, é de beisebol mesmo. É de beisebol mesmo, deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Eu encontrei esse aqui, que é uns itens que a gente meio que dropa, tá ligado? Meio que pega, no caso, dos monstros. Esses itens aqui que eu falei pra vocês que dá pra trocar por esmeralda, galera. Bom, esse aqui é o quê? Uma bolinha de beisebol mesmo? É. Dá pra trocar, velho. O que é nóia de ter uma bolinha de beisebol? Dá pra trocar nos monstros? Taca na ovelha. Não sei, deixa eu ver. Dá mesmo, olha lá. Dá. Olha lá. Que da hora, velho. Ô, Tufik, ô, Tufik, dá pra você sair do meu dragão, do Tião? Olha o Tião com asa aberta, mano. Vou pra galera ver, olha isso, mano. Ô, ô, Tion. Eita, o Tião malabarista, tu viu? Mandou tu escarpado ali. Ê, Tião, tá bravo? Eu não vou, ele pegou comigo. Ah, não. É, então, Tião, não vai. É porque você não é digno. Sai, 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 do Tião, sai. Sai do Tião. Tô bravo, tô bravo. Tem um mini Shurray aqui atrás de você. Mano, olha lá. Mano, que bicho bizarro, galera, mano. Tem vários meio que monstros, né, orcs aqui dentro do jogo. Meio bizarros, velho. Tipo, o mapa é gigantesco. Como eu mostrei lá no início, tem várias construções e vários lugares pra gente ir. Vamos pra onde, galera? Pra reto ou vira a gente? Green Forest, Green Forest. Vamos virar, vamos virar. Vamos virar, então. Vamos vir pra cá, então. Ó, matão, velho, aqui. Mano, olha aquelas árvores voando aqui da hora, velho. É, muito lindo, mano. Muito lindo. É agora que eu posso ficar voando. Tchau, galera. O Loki, agora ele só vai deixar a gente na terra, né? Não vai acompanhar a gente nunca mais. Não, então, pra isso vocês têm que descobrir um dragão. Tem que pegar um dragão pra vocês, entendeu? Pra vocês voar junto comigo. Senão, a gente vai ficar tudo paradão aí. Ficar sem fazer nada, entendeu? Aí eu não tenho o que fazer, entendeu? Porque, tipo assim, entendeu? Entendeu? O Loki, eu quero muito o dragão de gelo. Então, a gente tem que encontrar, mano. Eu não sei onde tem cada coisa. A gente tem que descobrir no mapa. Eu sei que tem, mas... Porque eu vi o tutorial do jogo, tá ligado? Tem um tutorialzinho. Por isso que eu sei que... Eu quero o de fogo. Mas de fogo é o meu. Mas tem outro de fogo. Ah, então tá bom. Mano, eu encontrei uma tocha aqui. Eu não sei o que é isso, não, galera. Mano, eu encontrei uma casa aqui gigantesca. Eu não sei o que é isso aqui, não. E quem foi atingido por uma flecha que morreu? Então, né, Loki? O que nos acontece aqui? Ah, é? Quem eu vi o de graça? Você atacou flecha em tu mesmo ou você foi atacado por alguém? Oh! Eu fui atacado por um Shrek, né? Tem um bicho, mano. Que bicho é esse? Oh! O que é isso? Mano, é um rinoceronte? Eu tô chegando, eu tô chegando. É um rinoceronte. Cadê, cadê? É o recadinho do rolimã boladão. Oh! Que da filha, véi! Olha! O que é isso, velho? Aquilo ali não é um orc, aquilo não é um goblin. Aquilo é o quê? O que é aquilo? Onde? Ele parece o alienígena besta do Ben 10. Verdade. Oh, tá vindo um outro ali, tá vindo um outro ali. Oh! Onde é que é essa? Você vem. Aí, ó, morreu comigo. Nossa, o Tião é brabo, filho. Vai brincando com o Tião. Tião é brabo. Tem umas abelhas aqui também, velho. Tem um lago lindo. Cara, eu queria naquela... Ai, tem outro aqui. Apareceu do nada. Cara, tá começando a vir um monte de bicho. Eu vou meter o pé daqui, velho. Nossa, foi esse aqui que tu morreu, né, Riquinho? Arqueiro. Loki, olha aquela montanha de gelo ali. Que coisa linda, velho. Nossa, aquela montanha ali. Tá épica mesmo. Pelo amor de Deus, velho. Tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Caraca, eu queria dar só uma sobrevoada aqui pra ver, velho. Olha os detalhes. Olha aquilo. Olha o castelo iluminado, galera. Tem muita coisa pra gente ver nessa série aqui. Que se vocês quiserem, obviamente, então depende do seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. E é muito importante também você ver os outros vídeos que estão saindo todos os dias aqui no canal. Beleza? Ativa o sininho pra você realmente não perder. E sempre quando sair vídeo. Notificação. Clica o mais rápido possível que eu sempre tô com o coraçãozinho nos comentários mais rápidos aqui do canal. Então, eu quero ver todo mundo comentando o mais rápido possível. Mano, olha ali. Tem ilha de deserto. Tem aqui, ó. Tem outros lugares ali de lava. Tem muita coisa mesmo pra gente descobrir. Isso vai depender de vocês. Eu vou indo nessa, galera. Deixa o likeão. Beijo. Falou. E tchau. Fui. E aí